Goiás oferece 1.950 vagas para cursos gratuitos de robótica. Aulas serão ministradas em 23 municípios entre 27 de fevereiro e 7 de julho. A Joyce e a Jordana estão no segundo ano do ensino médio. Há um ano elas decidiram aprofundar os conhecimentos e participar de cursos de robótica. E nessas aulas elas aprenderam a criar coisas novas. Foi por conta do conhecimento, né? A gente não conhece tudo, a gente quis conhecer. Eu conheci, agora eu estou aqui até faz um ano já. Tenho o objetivo de trabalhar, sim. Os laboratórios Include fazem parte de um projeto da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás em parceria com o Instituto Campus Pari. O objetivo é qualificar jovens com idades entre 12 e 20 anos que estejam em situação de vulnerabilidade econômica. Goiás é um dos estados que mais tem laboratórios desse tipo no país. E as inscrições para novos alunos estão abertas. São disponíveis vagas para 1.950 estudantes no site institutocampuspari.org.br barra inscrição. A exigência é que o jovem tenha entre 12 e 20 anos. Além das vagas para os cursos, para os alunos, a gente também está disponibilizando vaga para participar e para trabalhar no projeto. Então nós temos vagas para facilitadores e monitores. O início dos cursos está previsto para 27 de fevereiro e o curso vai até o dia 7 de julho. A oferta não custa nenhum valor e é voltada às tecnologias da transformação digital e cidadania, como eletrônica, mecânica, robótica e internet das coisas. A importância de um projeto desses na comunidade é enorme, porque a gente consegue perceber a potência que a comunidade tem e que falta apenas um recurso. Então essa parceria da CED, do governo de Goiás, com a Campus Par, traz essa tecnologia, traz esse avanço que a periferia precisa. Além de vagas para alunos, o projeto está com oportunidades abertas para monitores em todo o estado. Eu como monitora, eu auxilio durante as aulas. Se os alunos têm alguma dúvida, alguma dificuldade, eu vou, eu auxilio, eu ensino eles a fazerem alguns projetos que eles estão com dúvidas.